Fala meus queridos tudo bem com vocês olha só que visual e antes disso não se esqueça de dar o joinha aí no vídeo se inscrever no canal também clicar no Sininho lá ativar ele para não perder os próximos vídeos que eu lançar aqui para vocês beleza e olha só vem vindo chuva a chuva tá bem próximo então vamos fazer esse vídeo aqui estamos aqui entre Poços de Caldas já chegando na cidade de Andradas e aqui é uma serra e com várias curvas sinuosas como vocês podem já perceber aí na verdade eu vou mostrar para vocês aqui é se essa chuva deixar né e olha só olha os carros passando lá embaixo olha bem pequenininho que show de imagens em várias plantações isso aí tudo que vocês estão vendo aqui na parte de baixo são bananeira lembrando lá o Douglas Marços que faz vídeos no meio das bananeiras né e aqui também tem e aqui eu acho que é uma uma fábrica ou algo que exporta banana aqui para a região aqui do sul de Minas estados de São Paulo outros locais eu não tenho essa informação mas olha só tudo aqui embaixo são pés de banana e também é pés de café também nessa região aqui do sul de Minas e olha só a estrada como que ela é bem sinuosa faz umas curvas aí aqui bem fechadas opa vamos dar uma paradinha por aqui e a chuva tá chegando eu vi a chuva vindo lá pelo outro lado da cidade vamos fazer um contorno aqui para gente observar melhor antes que essa chuva eu cheguei aqui até onde eu estou e o drone já tá um pouquinho longe aqui da onde eu eu estou mas vamos conferindo essas imagens aí olha só que curva que show de imagens aqui opa passou alguma coisa aqui deve ser algum passarinho de ficar esperto também porque esse Mavic 2 um aqui gosta de atrair pássaros né olha só o carrinho lá embaixo tá aparecendo até o autódromo olha só os carrinhos passando lá embaixo e a rodovia fazendo todo esse contorno aqui que vocês estão vendo e na verdade é uma serra né a serra começou bem para cima eu parei aqui para poder registrar essas imagens opa parece que a chuva tá chegando ali eu tô vendo que ela tá vindo do outro lado da cidade mas eu não tinha notado que ela já está bem próximo aqui e eu estou para o lado de onde ela tá chegando e na verdade eu vou ter que voltar esse drone já tô sentindo pingos de chuva aqui eita parece que não vai dar para fazer muito vídeo aqui para vocês hoje olha só uma ave um murubu descendo ali vamos dar um giro aqui a chuva tá chegando mesmo pessoal olha aí na lente não pegou na lente mas vocês já podem ver aqui passando algumas gotículas aqui na frente da câmera e já tô sentindo molhar bastante aqui onde eu estou estou aqui nas margens da rodovia e eu vou recolher o drone porque a chuva tá ficando forte parece que não eu estava vendo a chuva que estava para baixo do outro lado da cidade e não me atentei que atrás de mim aqui tava vindo outra chuva olha só na tela eita fiquei até nervoso aqui agora vamos recolher o drone senão vai dar ruim para mim aqui vai molhar todo o drone olha só como que tá caindo os pingos aqui parece que não mas tá bem forte aqui já tá molhando tudo no eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma próxima oportunidade, sempre estou passando por essa região aqui, eu gravo um vídeo melhor para mostrar toda essa parte aqui da rodovia e o começo aqui da cidade, beleza? Quem não se inscreveu, se inscreve aí já no canal, deixa o joinha, segue lá nas redes sociais e é isso aí, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau.